Bi Caetano, Headwear Crossfit, categoria Elite, rod 2 Parra de 15 quilos, 2 libras e meia, 35 libras Totalizando 110 Parra Gripe Caralho Joe, ainda bem que você me lembrou, não tinha filmado, no outro, o grito Ah, caralho Olha, Pedro, deixa eu ver aqui o lugar Avisa aí Bora Suavizar 3, 2, 1, apertou 3, 2, 1, apertou 4, 2, 1, apertou Bora, galera Bora 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 Bora, Vi 30 segundos 1, 2, 1, Fim 1, 2, 1, Fim Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 5, 4, 3, 2, pega. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. 1, vem, vem, vamos. Vamos lá. Bora. Até onde eu apareço aqui. Até... aí não aparece. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Só mais 6. 6. 3, 2, 1. Foi. 11, 40. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Mais 4 minutos. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Bora, Vitor. É o final, velho. Tá acabando. Vamos. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Vai. 1, 2, 3. Vai. Levanta a cabeça, Vitor. Vamos. 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 Vitor. Bora. Vai. 1, 2, 3. Vai. Vai. 1, 2, 3. 2, 3. Vai. Vamos. 3 minutos, Vitor. 3 minutos falta. Vamos. 2, 2, 1. Reta final, velho. Vambora. Bora. 1, 2, 2. Estou perdendo nisso. Vai. Acertou, caralho. Estou perdendo. 1, 2, 3. 2, 3. Vamos. 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 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vamos. Bora, Vitor. Vamos. 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 Venha. 1, 2, 3. 2, 3. Bora, Vitor. 1, 2, 3. Bora, Vitor. 1, 2, 3. Johnny… Johnny… 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 5! Bora, Vitor, vamos! Não adianta, tem que fazer ele também. Bora, bora, vamos, vamos, vamos! Dá tudo, Vitor, dá tudo! Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Vamo! Vamo! Bora, Vitor! Vamos, Vitor, tá acabando, Vitor? Vamos! Trinta! Trinta, trinta... Bora, vitor! Bora, vitor! Bora, vitor! Vai, Vitor, vamos! Um, dois, três, oito, dez, nove, oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois, um! Fechou? Um, dois, três, oito, dez, nove, 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 dez, A gente vai no meio, a gente joga assim, no meio. Uma falada, não gosta? Olha o que é isso aí, próximo. A gente vai no meio, a gente vai no meio, a gente vai no meio. A gente vai no meio, a gente vai no meio, a gente vai no meio. A gente vai no meio, a gente vai no meio, a gente vai no meio. A gente vai no meio, a gente vai no meio, a gente vai no meio. Eu tava contando no tempo daqui, certinho.